Seu papo é malandriado Pode ir saltando de lado Em barco curado, não vou navegar Leva essa onda pra lá, Guiomar Que eu não sou má Leva essa onda pra lá, Guiomar Que eu não sou má Leva essa onda pra lá, Guiomar Que eu não sou má Leva essa onda pra lá, Guiomar Que eu não sou má Ah, quero ver essa história da aurora, cumpá Oi, aurora A aurora Que pena você foi embora Aurora Nosso amor que já tinha raiz Aurora Diz o ditado Quem perde é quem chora Agora Eu canto pra não se ferir Já faz muito tempo que eu tô sabendo Quem ama tem amor pra dar E aquele que não chora não mama Porque não tem onde mamar Se você acha que é certo ou incerto Vamos sacudir Eu canto pra não ser A dona tristeza com a melancolia No meu dia a dia não vão se criar Por isso é que eu canto Sem essa de pranto rolar em meu rosto Alô, que que há? Quem é que não gosta de amor? Quem é? Não sou eu Se você não faz mais amor Já morreu Já morreu Quem é? Quem é? Não sou eu Se você não faz mais amor Vai, Sereninho, sobe aí, vai! O bom dessa vida é curtir, ser curtido Até o infinito amor que valeu Fazendo prazer, desejo, carinho O meu ninho de amor pode ser todo seu Quem é que não gosta de amor? Quem é? Não sou eu Se você não faz mais amor Já morreu Quem é que não gosta de amor? Diz quem é? Não sou eu Se você não faz mais amor Já morreu Faz um ré maior aí Ô, ia, 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 ia Que garota bela me faz um favor Vai lá Diz pra ela que eu tô morrendo de amor Eu disse ia, ia Ia, ia Ô, ia, ia Que garota bela me faz um favor Me faz um favor Vai lá Ô, vai lá Diz pra ela que eu tô morrendo de amor Na palma da mão Vamos chamar a rapaziada pra cantar com a gente Isso é puta, o que tal? Ai, mulher Diz em seu olhar, menina Me deixou no ar Esse teu olhar, menina Me deixou no ar Diz aí Esse teu olhar, menina Me deixou no ar Esse teu olhar, menina Me deixou no ar Não aguento mais Nasceu uma paixão Deixa eu ter, menina O teu coração Não aguento mais Nasceu uma paixão Deixa eu ter, menina O teu coração Vem pra mim com esse olhar Com esse teu jeito Com minha doce ilusão Deixa eu ter, menina Arrebentou, serena O teu coração Me perdi nas estradas da vida E vi nos teus olhos Minha inspiração Teus olhos brilhantes são dois diamantes Que causam instantes de admiração Falou, lindo Foi a luz do seu olhar Que me fez despertar uma grande emoção É isso aí, meu presidente Falou, Lino Tens o cheiro de mato molhado O olhar de pecado Minha sedução Vou tocando a minha batera E vivo seus olhos Minha inspiração O ar calando Desses olhos motivam os versos Da minha canção Bonito, Marcelo Vai nascer, menina Não aguento mais Nasceu uma paixão Não aguento mais Nasceu uma paixão Canta que eu pego a viola E a viola eu faço chorar Canta que eu pego a viola E a viola eu faço chorar Canta aí, canta aí Canta que eu pego a viola E a viola eu faço chorar Me mandou calar Eu falo Me mandou sentar Me mandou falar Eu calo Mandou sufocar Eu canto Só não posso ver criança chorar Porque Ia-ia É aí que quebra a rocha Ia-ia Ia-ia É aí que quebra a rocha Quebra! Ia-ia Ia-ia Salve, Bahia Boa show! Canta que eu pego a viola E a viola eu faço chorar Canta aí, canta aí Canta que eu pego a viola E a viola eu faço chorar Me mandou recuar Me mandou recuar Me mandou errar Me mandou parar Eu canto Mandou afrouxar Aperto Só não posso ver criança chorar Porque Ia-ia É aí que quebra a viola É aí que quebra a rocha Ia-ia Ia-ia É aí que quebra a rocha A viola eu faço chorar Canta aí, canta aí, canta aí Canta aí, canta aí Canta que eu pego a viola E a viola eu faço chorar E a viola eu faço chorar Canta de novo Canta que eu pego a viola E a viola eu faço chorar Vamos cantar, vai cantar aí Canta que eu pego a viola E a viola eu faço chorar Canta aí, canta aí, canta aí Eu, Daniel, quero a viola A viola do mar Aí, ó Não tô entendendo nada, Maricel Qual é a dessa minha, hein, rapaz? Ih, Bilani, não sei não Papo aí que ela só quer falar da vida dos outros Tremenda boca de sabão Não sei Se o universo lhe trouxe do avesso Não ganho nenhum beijo seu Mas eu sei que mereço Pra me mostrar pra você Arrumei sugestão Fui até pra cadeia Mas você só quer saber da vida alheia Vida alheia, ô Ô, vida alheia Vida alheia, ô Ô, vida alheia Ô, vida alheia Já pus roupa nova pra você notar Fiz baba, bigode, dei tapa no pinho Até meu cavaquinho quando vai tocar Só toca você e você não se toca Saí da maloca pra um apartamento Só porque teu sangue corre em minha veia Mas você só quer saber da vida alheia Vida alheia, ô Ô, vida alheia Vida alheia, ô Ô, vida alheia, ô Vida alheia, ô Ô, vida alheia Vida alheia, ô Não sei se o universo me trouxe do avesso Não ganho nenhum beijo seu Mas eu sei que mereço Pra me mostrar pra você Pra me mostrar pra você arrumei sugestão Fui até pra cadeia Mas você só quer saber da vida alheia Ô, vida alheia Vida alheia, ô 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 Oh, vida alheia, vida alheia, oh, vida alheia A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sabe, nosso amor é feito a névoa Que repousa sobre as flores De um lindo jardim Deixa que a pureza Dessa vida que nasceu de nós Numa só voz Canta feliz o amor Deixa que a pureza Dessa vida que nasceu de nós Numa só voz Canta feliz o amor Hoje Pra nós tudo é festa e aquarela Veja O sol descontar Na janela Nada Se compara A razão De se amar E tais Se juntam Formando aliança E assim Se embala uma nova esperança Pois quem ama Não se engana Faz da vida O sonhar Sabe, nosso amor é feito a névoa Que repousa sobre as flores De um lindo jardim De um lindo jardim Deixa que a pureza Dessa vida que nasceu de nós Numa só voz Canta feliz o amor Deixa que a pureza Dessa vida que nasceu de nós Numa só voz Canta feliz o amor Lá, 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 lá Lá, 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 lá Numa só voz Canta feliz o amor Canta feliz o amor Canta feliz o amor Canta feliz o amor Por favor Não me olhe assim Se não for, vou viver só para mim Aliás, se isto acontece Tanto faz, já me fiz por merecer Mas cuidado não faz se entregar Nosso caso não pode vazar É tão bom se querer, sem saber Como vai terminar Onde a lucidez se alinhar Pode deixar Quando a solidão apertar Olhe pro lado, olhe pro lado Que eu estarei por lá Mas cuidado não faz se entregar Nosso caso não pode vazar Mas cuidado não faz se entregar Sem saber Sem saber Como vai terminar Onde a lucidez se alinhar Pode deixar Quando a solidão apertar Olhe pro lado, olhe pro lado Que eu estarei por lá Olhe pro lado, olhe pro lado 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Nem quis o meu perdão Quis a solidão Viver de ilusão Não quis se entregar Me disse adeus então Aquela dama Aquela dama Que ostenta a fama De ser a dona No meu coração Não quis o que eu pedi Nem tudo o que eu tinha pra dar Não quis ser feliz Nem os versos que fazem sonhar Nem quis o meu perdão Quis a solidão E agora não dá pra voltar É tarde demais pra tentar Me disse adeus então Me disse adeus Quem fugiu teve medo de amar Quem diz adeus Não pensa onde voltar Quem diz adeus Não quer esquecer Só diz adeus Quem acha que é pra valer Aquela dama Aquela dama Que ostenta a fama Nem quis o meu perdão Quis a solidão E agora não dá pra voltar Viver de ilusão É tarde demais pra tentar Me disse adeus então Quem disse adeus Fugiu teve medo do amor Quem diz adeus Não sabe o que é dar valor Quem diz adeus Tem que saber Só diz adeus Quem acha que é pra valer Aquela dama Que ostenta a fama De ser a dona No meu coração Não quis o que eu fiz Nem tudo que eu tinha pra dar Não quis ser feliz Não quis o que eu fiz Nem quis o meu perdão E agora não dá pra voltar Viver de ilusão É tarde demais pra tentar Me disse adeus Então Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá E disse adeus então Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá 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 Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá A CIDADE NO BRASIL 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 Andei a saudade de Nina, Clara Clementina, ninguém sabe a cena, nem a hora. Violeiro, toque essa viola, violeiro, toque essa viola, violeiro, toque essa viola. Violeiro, toque essa viola, violeiro, toque essa viola, violeiro, toque essa viola, violeiro, toque essa viola, violeiro, toque essa viola. Ó saudade que devora Violeiro, toque essa viola Violeiro, toque essa viola Vovó e vovô na cidade brincando no bloco Da saudade foi a outrora Violeiro, toque essa viola Violeiro, toque essa viola Vamos lá, meu violeiro Vamos lá, poeta sereno Violeiro, toque essa viola Violeiro, toque essa viola Violeiro, violeiro Bate bonito, o dedo enrola na viola Violeiro, toque essa viola Violeiro, toque essa viola Violeiro, toque essa viola Violeiro, violeiro Você toca por inteiro essa viola Violeiro, toque essa viola Violeiro, toque essa viola A raiz do samba tem muita história Pra contar o samba Fez seu nome Tem nos anais Muitos carnavais Foi o canto desses maiorais Canto de nossos ancestrais Foi ainda é Deixem que essa raiz venha nos ensinar O lindo canto que faz sempre falar Principalmente a alma E então, caindo nas graças do povo O samba velho é sempre novo E então, caindo nas graças do povo O samba velho é sempre novo A velha guarda A velha guarda é que guarda a nossa bandeira Quando presente na guarda de samba É lenha na fogueira E queima sem cessar Um só instante É tão marcante É brasileira A mocidade é que sabe o valor da mesma E traz no orgulho a verdade de Bambas E ser velha Ela almeja Almeja ser mais um Na galeria dos imortais Por enquanto escuta o samba De um velho rapaz Almeja ser mais um Na galeria dos imortais Por enquanto escuta o samba De um velho rapaz A velha guarda é que guarda a nossa bandeira Quando presente na guarda de samba É lenha na fogueira E queima sem cessar Um só instante É tão marcante É brasileira A mocidade é que sabe o valor da mesma E traz no orgulho a verdade de Bambas E ser velha Ela almeja Almeja ser mais um Na galeria dos imortais Por enquanto escuta o samba De um velho rapaz Almeja ser mais um Na galeria dos imortais Por enquanto escuta o samba De um velho rapaz Oh velha guarda Velha Porém muitos anos de glória A raiz do samba Tem muita história Pra contar O samba De um velho rapaz Vem seu nome Eu vou pensar Eu vou pensar se vou te dar Uma pada mina E até pensar se vou te dar Uma pada mina Assim eu também vou pensar Eu vou pensar se vou te dar Uma pada mina E até pensar se vou te dar Uma pada mina Você não vai me comprar jamais Com sua propina Pois eu não me vendo moço Sou duro, sou ansioso Isso não inclina Mas chega a sua hora E na hora provar Que é gente fina Pode ser que eu vou te dar Uma pada mina E até posso te dar pra ajudar Uma pada mina Mas eu vou Eu vou pensar se vou te dar Uma pada mina E até pensar se vou te dar Uma pada mina Olha que eu disse que vou Eu vou pensar se vou te dar Uma pada mina E até pensar se vou te dar Uma pada mina Você não vai me encontrar por aí Em qualquer esquina Pois tem minha bagagem Toda malandragem Ninguém me ensina Mas se eu provar Que o veneno E for café pequeno Não estriguina Pode ser que eu vá te dar Uma pada mina E até posso te dar pra ajudar Uma pada mina Eu vou pensar Eu vou pensar se vou te dar Uma pada mina E até pensar se vou te dar Uma pada mina Eu vou pensar se vou te dar Uma pada mina E até pensar se vou te dar Uma pada mina Olha que eu veneno Eu nunca morrindo A melhor qualidade Eu vou pensar se vou te dar Eu vou pensar se vou te dar Uma pada mina E até pensar se vou te dar Uma pada mina Segura a tua lona Eu vou pensar se vou te dar Uma pada mina E até pensar se vou te dar uma fada, mina Eu vou pensar se vou te dar uma fada, mina E até pensar se vou te dar uma fada, mina Sorriu pra mim, provocando uma festa Em meu coração, nasceu assim Uma grande paixão Em seu olhar, um brilho de ternura O fúsculo ar, que se escondeu Para o sol despertar Aconteceu, o amor floriu Igual uma esmelada quente Alguém que me sorriu Venho alegrar meu interior Pois ele estava tristonho, carente de amor E assim, todo o céu reluziu Outra vida surgiu, nova emoção A voz doce de mim Em forma de canção Deixo minha voz Solta pelo ar, então cantei Cantei e vou cantar Pois me faz feliz Ver essa raiz que um dia vai Brotar Sorriu pra mim, sorriu pra mim Sorriu pra mim Sorriu pra mim Provocando uma festa em meu coração Nasceu assim, uma grande paixão Em seu olhar, um brilho de ternura O fúsculo ar, que se escondeu Para o sol despertar Aconteceu Aconteceu O amor floriu Igual uma estrela que atende ao ver que ele sumiu Veio alegrar meu interior Pois ele estava tristonho, carente de amor E assim, todo o céu reluziu Outra vida surgiu Nova emoção A voz doce de mim Em forma de canção Deixo minha voz Solta pelo ar, então cantei Cantei e vou cantar Pois me faz feliz Ver essa raiz que um dia vai Brotar Então cantei Cantei e vou cantar Pois me faz feliz Ver essa raiz que um dia vai Brotar Então cantei Cantei La 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 Então cantei Cantei La 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 Só pra contrariar Eu não fui mais na favela Só pra contrariar Só pra contrariar Não desfilei na portela Olha aí Só pra contrariar Pus a cara na janela Só pra contrariar Eu não fiz amor Vamos ver Só pra contrariar Eu não fui mais na favela Só pra contrariar Não desfilei na portela Não desfilei na portela Só pra contrariar Pus a cara na janela Só pra contrariar Eu não fiz amor Contrariei Sabendo que ainda era mais bela Que tinha malandro ligado na tela Que nunca deu bola Que nunca deu trela Contrariei Revelando o segredo que não se revela Só pra contrariar Ela ainda é você Só pra contrariar Eu não fui mais na favela Só pra contrariar Eu desfilei na portela Olha aí Só pra contrariar Pus a cara na janela Só pra contrariar Eu não fiz amor com ela Contrariei Contrariei E acho que dei um bico na canela Desprezando o que todo mundo zela Como trunfo joia, escultura ou tela Contrariei Mas dessa castidade Abri a fivela Só pra contrariar Ela ainda é você Só pra contrariar Eu não fui mais na favela Só pra contrariar Não desfilei na portela Olha aí Só pra contrariar Pus a cara na janela Só pra contrariar Eu não fiz amor com ela Contrariei Sabendo que ainda era mais bela Que tinha malandro ligado na tela Que nunca deu bola Que nunca deu trela Contrariei Revelando o segredo Que não se revela Só pra contrariar Ela ainda é você Só pra contrariar Eu não fui mais na favela Só pra contrariar Eu desfilei na portela Olha aí Só pra contrariar Pus a cara na janela Só pra contrariar Só pra contrariar Eu não fiz amor com ela Só pra contrariar Eu não fui mais na favela Só pra contrariar Não desfilei na portela Meu bem Só pra contrariar Pus a cara na janela Só pra contrariar Ela ainda é você Não diga Só pra contrariar Eu não fui mais na favela Só pra contrariar Eu desfilei na portela Olha aí Só pra contrariar Pus a cara na janela Só pra contrariar Eu não fiz amor com ela Mas só Só pra contrariar Eu não fui mais na favela ... Enquanto a tinta da falha O meu bom nome não mancha Recolho as suas migalhas Pra fazer delas meu lanche Mas eu não visto a mortalha Enquanto não hare blanche Eu não visto a mortalha, enquanto não há mais Meu castelo é de cera que derrete na fogueira Meu castelo é de cera que derrete na fogueira Fala, Tominha! Estou lhe avisando, quem brinca com fogo se queima Vou me preparando, querendo jogar tirateima Quem vence é quem reina se o jogo é o leal E o amor é sem ser de velho Prova que o castelo é de cera que derrete na fogueira Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.